E aí pessoal, vamos aqui com mais um vídeo do Destiny, dessa vez nós vamos realizar mais algumas missões, mas antes temos que ir na torre, provavelmente para falar com algum NPC de lá né, bora lá, lembrando que eu vou cortar as partes do vídeo de load. E chegamos aqui na torre e logo vamos falar com CryptoArk, para ver o que nós encontramos né, tomara que tenha vindo coisa boa né, vamos ver aqui, lá vem umas armas já agora em comum né, já é bem mais forte do que a que a gente tinha antes, olha já tem uma aqui 57, esse daqui é level 12, 40 já de luz, 40 de defesa também, 38, 40, aos poucos nós vamos subindo, A luz aí do personagem Aqui a gente não descolou mais nada, mais forte né Fuzil de batedor, beleza, vamos lá falar com alguém lá embaixo né, pode ser a Ikora, talvez É, pelo jeito é o Zavala né Bom vamos lá, fale com Zavala, os sonhos da cidade é frágil, mas hoje por um momento a morte do Sepkis Prime faz, ou fez parecer alcançável Aproveite o começo da sua lenda, mas saiba que as batalhas mais difíceis ainda estão por vir Acho que é só isso né, deixa eu trocar aqui já, da C a gente já vem para Haro, isso já ajuda né É, aposto que você tem histórias Bom, vamos ver aqui Caraca, olha esse cara Parece uma banana gigante Bom, vamos lá para fora que eu quero ver se tem alguma coisa no armeiro que dá para a gente pegar E também quebrar alguns itens né Para ver se abre um pouco mais de espaço aqui no inventário Hum, 200, mas level 38 Level 50 É Acho que daqui não tem como comprar nada não Bom, tudo bem Vamos aqui quebrar alguns itens Na verdade, quebrar todos né Não, esse eu não vou quebrar não 37 Vou deixar aquele, vou deixar esse daqui aqui né Beleza Do resto da armadura, quebrar tudo né Esse aqui eu ainda vou usar Esse aqui também vai dar para usar né Então, vou quebrar os outros aqui Esse é 9 É, eu vou ficar com aquele ali que logo logo já vou Já vou precisar Já quebrar esses aqui Beleza Beleza, agora sim Vamos subir Opa É aqui E segurar o Y Estou confundindo com o Dash N2 Beleza Beleza Vamos aqui em destinos Engraçado que fica piscando aqui Meu, não sei o que que é Aqui na Terra Não tem mais nada para a gente fazer Resta ir para a Lua né Escuridão Além Mar das Tormentas Lua História nível 7 Normal Sigo o rastro de um guardião Que desapareceu procurando um caminho Para entrar na Fortaleza da Comeia Certo Engraçado que aqui não faz mais parte de nada né Era para a gente continuar por aqui Deixa eu ver Progresso Caçada Complete um contrato As linhas de fronteira Alcance level 10 Jornada Escuridão além Então acho que deve ser isso aqui né Bom, vamos lá então Desistimos da Lua para manter a Comeia longe da Terra Esperávamos que fosse o suficiente para eles Eu costumava olhar para cá à noite e me perguntar o que a Comeia estaria fazendo Mas a única atividade que conseguia captar era a difusa Como se estivesse bloqueada ou enterrada Um guardião veio aqui Em busca de um caminho para a Fortaleza da Comeia Mas ele desapareceu do nada Vamos encontrar o seu rastro As últimas coordenadas conhecidas estão adiante E beleza, chegamos aqui na Lua Já vamos acionar o nosso... Ih, não pode acionar o Pardal Bom, beleza Vamos sem Pardal mesmo né No Destiny 2 fizeram um trabalho muito legal na Lua Ela ficou bem bonita Aqui já era legal Mas lá ficou bonito pra caramba O último relato do guardião diz que ele capturou este velho acelerador de uma casa decaída desconhecida Hum, essa não é uma boa arma pra proximidade né Mas... Alguns destes equipamentos mostram atividade recente Decaídos não reanimam sistemas velhos Deve ter sido o fantasma do guardião Posso ter exagerado Certo Ele estava procurando pelos restos de uma velha base da colônia Não é longe Quem sabe ainda esteja lá Tá aqui pra cima né Hum, tá do lado de fora Caraca Fiquei... Ainda bem que tem espaço aqui pra gente lutar Nossa, ainda errei Ainda a granada Isso aí... Aí é legal demais Prontinho Opa Opa Fiquei... Tchau, tchau. Ah, vem cá, o leão. Toma. Pode pegar seu cartão agora, estamos conectados. Aí sim, hein. A colônia que ele estava procurando deve estar do outro lado da montanha, se ela ainda existir. Eita. Nossa, mano, os bichinhos. Nossa, eu pensei que eles iam perseguir ainda. Bom, foi este o caminho que ele seguiu. Não, não. Tchau, tchau. E agora, como é que eu entro lá, meu? As adaptações dele são todas sobre um lugar chamado Templo de Crota. Não fica longe daqui. Parece ser uma armadilha. Então, vamos ficar longe, não vamos ir para lá, não. Ué, é por aqui. O chão aqui está ouco por vários quilômetros. Quem sabe o que está acontecendo sob os seus pés. E está fechado, não é, meu? Adiante, guardião morto. Não resta nada. Nem mesmo a luz. Cadê o fantasma dele? Ela já apareceu antes, né? Pode ser melhor recuar, Wilson. Despertamos a comédia. Não deixe que nos apare. É só 20, oh. Estou detectando a luz morifunda de um fantasma lá dentro. Estou detectando a luz morifunda de um fantasma lá dentro. Nossa, essa metralhadora aqui é muito ruim. Ela sobe muito. Ah, esse bichinho aqui está achando que é o quem? O Bin Laden? Se escondendo? Ah, vou matar eles primeiro. Não vou ficar sendo flanqueado por esses bichos, não. Ah, vou matar eles primeiro. Não vou ficar sendo flanqueado por esses bichos, não. Não vou ficar sendo flanqueado por esses bichos. Não, não vou ficar. Não vou ficar. Toma! Eita, é isso aí pessoal, agradeço a quem acompanhou mais um vídeo e até a próxima, abraço! Eita, é isso aí?